Eu admirava o Átila, um cientista que combateu o negacionismo na pandemia. Mas agora parece que o dinheiro falou mais alto. Ele fez uma propaganda de petróleo para a Shell. Ele disse que o petróleo oferece energia vital e ajuda a impulsionar vidas. Oferecendo energia vital e ajudando a impulsionar vidas. Isso é de um negacionismo impressionante. O petróleo é um dos grandes responsáveis pelas tragédias climáticas que nós estamos vivendo. Átila, me responda com sinceridade. O que a ciência diz sobre a relação entre combustíveis fósseis e a crise climática? Compartilhe esse vídeo e marque o Átila e a Shell. Nem o Kiko Loureiro curtiu essa. Eu não estou aqui para falar de petróleo, mas de divulgação científica. Eu vou fazer a minha parte de filósofo, porque imagino que tem muitas pessoas que inclusive conheçam mais o tema sobre eu. Também não estou aqui para demonizar o Átila. Muito pelo contrário. Estou aqui justamente para pegar o Átila enquanto talvez o maior divulgador científico do país. Alguém que exerceu uma importância histórica para o nosso país na pandemia. Isso é irrefutável. E alguém que parece ser uma pessoa decente. Vamos combinar que o Átila parece ser um ser humano decente. Não conheço ele, mas tenho sempre tive essa impressão e continuo com essa impressão. É justamente essa impressão que fortalece o argumento que eu vou fazer aqui. Que é o de que o problema é um sistema, certo tipo de produção de conhecimento que a gente tem no nosso país. Inclusive dentro dessa produção de conhecimento existe a produção da divulgação científica. E o modo como a gente entende o que é uma boa divulgação científica. E assim gente, eu já fiz vídeo recente, até relativamente recente, alguns meses no canal. Onde eu falo do Átila e do Castanhari falando que talvez eles vão indo mais para a esquerda conforme o país vai ficando mais de extrema direita, etc. Como existe um convite aos divulgadores científicos de se politizarem. E eu estava apostando que pessoas como Átila, como Pirula, como Castanhari, dentre outras pessoas, vão ficando cada vez mais para a esquerda. Talvez isso seja muito mais um desejo do que algo pelo qual eu tenho dados. Mas a questão é, existe, tá? Existe no senso comum a ideia de que o que existe de mais desenvolvido epistemologicamente dentro da ciência é a busca por certo tipo de neutralidade científica. É não permitir que questões ideológicas, questões políticas, questões do nosso sistema socioeconômico interfiram na nossa produção de conhecimento científico. A ideia de que a ciência é uma busca pela verdade, é uma busca descompromissada, é uma busca neutra pela verdade. Um ideal de verdade que será fetichizado. E que quanto mais os cientistas e os divulgadores e o público então que entra nesse jogo, quanto mais eles forem neutros, melhor vai ser para a ciência. Eu estou aqui para dizer que isso é mentira, isso é danoso, isso é problemático e a gente precisa inverter isso. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. A ciência moderna é um projeto de poder, isso precisa ficar claro. Eu já disse isso em vários vídeos e eu vou continuar dizendo. A ciência moderna é um projeto de poder. É claro que é um projeto de poder que não vai negar materialidade, não vai negar os fatos, tem uma série de coisas acontecendo. Ou não vai negar pelo menos algum dos fatos, né? Porque na medida em que é benéfico para esse projeto de poder, eles vão negar uma série de coisas, uma série de coisas factuais, por exemplo. Você pega então, né? O meu adversário sempre, assim, a pessoa que eu realmente pego para criticar aqui é a Natália Pasternak, né? Com toda essa coisa de, ah, psicanálise não é ciência, blá blá blá. A Natália Pasternak, por quê? Porque a Natália Pasternak assinou uma carta pró-Israel. Como é que você vem me dizer ser uma pessoa, né, dos fatos, da verdade, blá blá blá, e você assina uma carta pró-Israel como se não fosse o que está acontecendo lá, não fosse um genocídio televisionado. Vamos lembrar de uma live, então, que eu fiz com a minha querida Clare de Luma, onde ela vai dizer que o cientificismo é amigo do negacionismo. Ou alguma coisa parecida, né? Não lembro das palavras dela. Mas, assim, vamos desenvolver isso, né? Vamos desenvolver que o cientificismo é essa ideia de que existem, então, cientistas, que eles sabem exatamente o que está acontecendo. Eles sabem exatamente o que é a ciência, né? A ciência é vista como algo unificado. Então, assim, esses cientistas estão lá produzindo ciência. Vão existir alguns cientistas que vão se colocar como os porta-vozes universais da ciência. E eles vão educar você que não é um cientista, você que acredita em qualquer bobagem. Eles vão, muitas vezes, tirar sarro do que fulano, ciclano fez. Eles vão entrar em algumas polêmicas, né? Então, tem algumas polêmicas que não tem como não entrar, né? Então, dois cientistas, esses dias, foram processadas. Em primeira instância, elas perderam. Já reverteram isso, tá? Fiquem tranquilos. Mas elas foram processadas e perderam em primeira instância por mostrarem que alguém estava fazendo fake news ali, coisa de vermes, diabetes, alguma coisa assim. Então, assim, tem toda uma série de polêmicas que as pessoas se envolvem. Mas, ainda assim, essa estrutura de divulgadores científicos que representam a ciência, a ciência possui uma neutralidade, e eu vou vir aqui e me dirigir a você, blá, 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 blá. Isso tem que cair por terra. Porque ciência e a detenção do poder da ciência, a detenção de dizer o que é verdadeiro e falso, então, a gente tem que pensar nos efeitos de verdade, nos efeitos de ciência que estão ocorrendo nas relações de poder, porque existe uma classe que detém os meios de produção. E deter os meios de produção, a gente está dentro de uma tradição marxista, parece que a gente pensa muito em deter os meios de produção dos produtos que a gente consome e que a gente precisa para a nossa vida. Mas é também deter os meios de produção do conhecimento científico. Então, os Estados Unidos, que é vista como a maior nação democrática do planeta Terra, que, na verdade, é a maior nação terrorista, eu vou sempre dizer isso aqui, investe quase um trilhão de dólares na indústria da guerra. Então, isso é ciência também. Isso é investimento em ciência também. Então, para onde que vai o investimento em ciência? Como vai se dar em comunicação científica? Como vai se dar a educação científica das pessoas na escola? É preciso que elas sejam alienadas? E é preciso que elas sejam novamente alienadas por alienados, que são os divulgadores científicos. Por que isso? Você pode chamar o Atila de interesseiro, de vendido, mas você pode chamar ele de alienado. Eu acho, inclusive, mais interessante, porque, realmente, assim, eu nunca vi ele falando nada muito interessante ou muito inteligente acerca de política. E é assim, eu vejo um monte de gente falando, ai, meu pano está pronto para passar para o Atila. Pode ser, eu também não estou aqui para demonizar ninguém, tá? Inclusive, eu já dei aula em engenharia de petróleo, eu tenho colegas que trabalham com engenharia de petróleo, eu tenho ex-alunos que trabalham hoje com engenharia de petróleo. As pessoas têm que ganhar a sua vida no capitalismo, tá? Não é sobre ganhar ou não ganhar a sua vida. É sobre você ser, talvez, o maior divulgador da ciência do país, você fazer propaganda de petróleo, dizendo, né, exaltando como se fosse, como se a gente não tivesse que estar se direcionando cada vez mais para superar o petróleo, porque ele é um dos responsáveis pela nossa crise climática. O mundo à beira de um colapso climático e a divulgação científica do nosso país focada em fazer propaganda para o petróleo. Tem algo errado, tem algo errado, e você sabe muito bem disso. Então, a minha questão aqui, né, que a gente pode ver, e a gente vê lá com o Serjão, tá? A gente vê qualquer divulgador científico vai ter suas peculiaridades de indivíduo, né? Então, tem uns que a gente gosta, né? Tem uns que a gente gosta, eu gosto do Átila, eu gosto do Pirula, eu gosto da Bibi Bailas. Tem outros que a gente não gosta tanto, né? Tem uns que a gente queria gostar como o Serjão, mas daí ele começa a se aproximar da extrema-direita, ele começa a defender o Elon Musk, né? Daí fica difícil. Então, assim, não é tanto sobre essas peculiaridades, tá? A gente pode até falar sobre elas, e daí vem fandom, né? Vem o fã de fulano, vem os fãs de ciclano. Beleza, tudo tranquilo, mas a ideia é que gostamos ou não, todos eles vão propagar a ideia de que divulgação científica tem que ser algo neutro. Pra você ter uma ideia, a Bibi Bailas, né, teve que meio disfarçar que votou no Lula, por exemplo, tá? Disfarçar porque pega mal, ela sabe que pega mal se ela começar a politizar as coisas, se ela falar de política. Então, ela tem que parecer ser o mais neutra possível, tá? E não tô nem chamando ela de esquerdinha, pelo contrário, tá? Eu acho ela tá bem mais próxima de uma centro-direita do que uma centro-esquerda. Mas, assim, não a ponto da extrema-direita, né? Não a ponto de votar em Bolsonaro. Então, ela fez lá, na época do Lula, ela falou sobre educação, sobre investimento em educação, parará, durante a formação dela, tá? Então, né, os governos petistas investiram em educação, isso possibilitou. Mas ela não falou governo petista, ela não falou Lula, tá? Eu acompanho, eu gosto. Acompanho porque gosto do conteúdo. Não é sobre gostar ou não, mas é sobre a gente entender que existe toda uma estrutura de poder alienante e alienada para que nossos divulgadores científicos ou sejam alienados ou se façam de alienados. E daí, eu não tô aqui pra julgar e nem pra falar da subjetividade de ninguém. Eu tô aqui pra falar que a gente precisa começar, inclusive, a cobrar isso, a cobrar esse tipo de politização e tentar mudar essas estruturas. Parar com a ideia de que ciência é uma busca descompromissada pela verdade e do mundo e blá, blá, blá. E entender que ciência é um projeto de poder, tá? Um projeto de poder, inclusive, que a gente precisa se apropriar, que a gente precisa dominar pra que a gente possa, inclusive, construir a sociedade que a gente quer construir. Entender que cientista, né, a gente critica os bilionários porque os bilionários, né, o Elon Musk não tá produzindo nada. Quem tá produzindo é a classe trabalhadora que trabalha pra ele, entendeu? Então, os cientistas estão subjugados ao poder do capital. Eu tô aqui em defesa da ciência, não em uma crítica, não é uma crítica à ciência, é em defesa da ciência. É entender que uma sociedade cientificamente livre é uma sociedade onde os cientistas podem escolher, inclusive, livremente, os projetos de científicos que vão participar, o que que eles vão defender e o que que é bom pra humanidade, né? Não é pegar, então, grandes divulgadores científicos e pagar dinheiro pra eles fazerem propaganda porque é isso. Eles vão ganhar dinheiro. Quanto maior você for na divulgação científica, maior vai ser o seu preço e mais tentador vai ser. E olha, gente, eu não tô nem aqui pra julgar quem cai nesse tipo de tentação porque, né, não conheço a vida da pessoa, não sei pelo que ela tá passando, mas é sobre nós. É sobre nós se a gente vai aceitar isso ou não, se a gente vai fazer essa pressão ou não, porque é isso. Ok, você pode fazer a propaganda e ganhar o dinheiro que você quiser, mas o teu prestígio vai ter que cair. O teu prestígio vai ter que cair porque você não tá mais fazendo divulgação científica. Você não tá mostrando que você serve pra dirigir, então, as consciências. Inclusive, né, essa coisa de dirigir as consciências já é bastante problemática, mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui com essa denúncia, então, né, essa problematização que eu quero saber o que vocês pensam a respeito porque é isso, é bem problemático, a gente tá vivendo nesse momento, chega lá 2026, né, volta à extrema-direita, uma série de problemas e a gente vai chorar, a gente vai reclamar e vai dizer que não entendeu o que aconteceu. O que aconteceu é isso, o que aconteceu é a gente tá vivendo toda a ascensão de uma extrema-direita e a gente tem uma centro-esquerda, ou um centro, o que quer que queira, né, que vai fazer exatamente isso que tá acontecendo, tá? Então, assim, não tem saída que não seja radicalização. Da mesma forma que ecologia sem luta de classes é jardinagem, divulgação científica sem luta de classes é negacionismo. Então, é isso, pessoal, e espero que tenham gostado. Até mais! Tchau!